A Brasco ofereceu aos corretores presentes no nono congresso de Minas Gerais um stand que serviu de ponto de encontro para a troca de experiências e esclarecimentos sobre novos produtos. Então hoje foi uma oportunidade maravilhosa de rever amigos, reencontrar antigos parceiros, discursais que eu trabalhei e prestigiar esse evento aqui do Sincor Minas Gerais, da pessoa da Maria Filomena, que a gente tem um carinho muito grande. O Bradesco tem sempre apoiado todos os encontros do Sincor, exatamente por entender que o Sincor acaba concentrando um número muito grande e importante de corretores e pela contribuição que uma proposta como essa hoje traz para o mercado seguro. O Estado de Minas Gerais tem um papel fundamental na região do Sudeste do país, onde a gente tem aqui cinco sucursais espalhadas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Uberlândia e Governador Valadares, onde a gente consegue dessa forma atender toda a expectativa dos corretores de seguros. Legenda Adriana Zanotto